E aí, galera? Eu sou a Larissa, educadora aqui no Museu Felicia Lennery Auditório Cláudio Santoro. E hoje eu convido vocês a produzir um jogo simples, mas divertido, para testar a nossa memória e audição. Vem comigo! No Família no Museu Virtual de hoje, nós vamos montar o jogo da memória musical. E para isso, a gente vai precisar dos seguintes materiais. Caixinhas de fósforo. Lembra que a gente tem que ter elas em números pares, para a gente poder formar as nossas duplas. Então, umas 10 caixinhas já dá um jogo legal. Depois, a gente vai precisar dos materiais que a gente vai colocar dentro das nossas caixinhas. No nosso jogo aqui no museu, a gente usou clipe de papel, miçanga, algumas sementinhas, bolinha de papel, botões e algumas outras coisas. Para decorar, você pode usar o que você quiser. É só deixar a criatividade rolar solta. Hoje, a gente vai usar tinta acrílica preta e algumas notinhas musicais que a gente fez com EVA branco. E para colar, cola branca. E para colar, cola branca. E para colar, cola branca. Pessoal, depois de decoradas e a gente colocar as coisinhas que vão dar o nosso ritmo e a sonoridade para as nossas caixinhas, é só a gente fechar e a gente já pode brincar. Não esquece que cada caixinha tem que ter o seu par, tá bom? Depois de pronto, é só jogar. Vamos ver se está combinando? Miçanga e miçanga. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. E também de responder a pesquisa que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Até logo!